E cúbre-me com teu amor Rodé-me, tómame, cerca quero estar E ao esperar Número as forças, eu André e me levantaré Como as águilas Por o poder de tu amor Pueden cantar isto comigo, díle Vengo a ti, Senhor Cámbiame, renuévame Por a gracia que encontré En ti Agora sei que nas de mi vida desviar En mi desvanecerá Por o poder de tu amor E cúbre-me com teu 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 amor Esta é a minha oração Eu te pedo, Deus Eu te quero ver E cúbre-me com teu amor 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 Cerca de ti E ao esperar Novas forças Eu entrei E me levantare Como as águilas Por o poder do teu amor E me levantare E me levantare Como as águilas E me levantare Como as águilas E me levantare E me levantare E me levantarei Por o poder de tu amor E o poder de tu amor Canta ao Senhor toda a creación Honra e poder, majestade, amém Montes caerá e en la rugirá Al sol ar Es tu nome Canto con gozo Admirar tu poder Por sempre eu te amare Incomparables promesas Incomparables promesas Incomparables promesas Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre esta nación Pueden orar esto, dile Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos E que caiga tu lluvia de gloria Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória Abre os céus, Deus, e que caiga a tua chuva de glória E que caiga a tua glúcia de glória Abre os céus, Deus E que caiga a tua glúcia de glória E que caiga a tua glúcia de glória Toma todo o controle Toma esta nación Hace falta a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abren os céus Deus toma todo o controle Toma esta nación Hace falta a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abren os céus Deus abren os céus Oh Senhor Abre os céus Oh Senhor Toma todo o controle Toma esta nación Hace falta a tua direção Hace falta a tua direção Oh Senhor Toma a tua posição Toma a tua creação Declaramos que abren os céus E que caiga a tua glúcia de glória Abre os céus E que caiga a tua glória Abre os céus E que caiga a tua glúcia de glória Abre os céus E que caiga a tua glória Abre os céus E que caiga a tua glúcia de glória Abre os céus E que caiga a tua glúcia de glória E que caiga a tua glúcia de glória É que caiga a tua glúcia de glória Ven Píritu Vem Espíritu Vem Haz o que quieras Fazer Vem Espíritu Vem Oh, sacrifício quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Oh, sacrifício quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Sou amante de tu presença 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 Oh, sacrifício quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Oh, sacrifício quero dar E minha vida dedicar Para adorarte Sou amante de tu presença 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 Que sempre quero ser Sou amante de tu presença 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 E minha vida dedicar E minha vida dedicar Oh, sacrifício quero dar Somos amantes de Tua excepção Somos amantes de Tua excepção Amantes de Tua excepção E sempre queremos ser Somos amantes de Tua excepção Amantes de Tua excepção Somos amantes de Tua excepção E sempre queremos ser Somos amantes de Tua excepção 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 Sou amante de tu presença E sempre quero ser Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Deus Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Deus Oh Deus Que se llene tu casa Oh, tu glória Que se llene tu casa Oh, tu glória Que se llene tu casa Oh, tu glória Vamos, sí Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Deus Sálvanos Sálvanos, restauranos Avívanos, oh Dios Oh, Dios Que se llene tu casa Oh, tu glória Llena tu casa Oh, Dios Te pedimos, oh Que se llene tu casa Oh, tu glória Llena tu casa Oh, Dios Dile ahora Vamos Sálvanos, restauranos Avívanos Avívanos Oh, Dios Sálvanos Restauranos 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 Oh, avívanos 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 Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Que se llene tu casa Oh, tu glória Llena tu casa Oh, Dios Que se llene tu casa Que se enlende Tu casa, com Tu glória Se enlende Tu casa, oh Deus Que se enlende Tu casa, com Tu glória Se enlende Tu casa, oh Deus Que se enlende Tu casa, com Tu glória 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 Nuestro Dios ha vencido, ha vencido la muerte E agora nós podemos ser victoriosos Vamos, liga-se conosco assim Lucha por nós Nosso lado está Sua é a victória A vencida já Não nos defendemos Não nos moverão Cristo está aqui Lleva nossas cargas Nos livra do mal Sua é a victória A vencida já Não nos defendemos Não nos moverão Cristo está aqui Viviré, não moriré Por o poder de Su nome Que vive em mim Sou livre em mim Só em Jesus Lleva nossas cargas Nos livra do mal Sua é a victória A vencida já Não nos defendemos Não nos moverão Não nos moverão Que vive em mim Sou livre em mim Só em Jesus Só em Jesus Viviré, não moriré Su nome Hoje eu levantarei De claro Que sanos sou Só em Jesus Deus é a victória Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Viviré, non moriré Por el poder de Su nome Que vive en Ti, soy libre a Ti Sólo en Jesús No declaramos Señor Viviré, non moriré Su nome foi, levantaré Que claro foi, que sano sou Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré Deus é por nós, desde a cintura Su reino estabelece, nos será movido Em Tu nome Cristo cae o inimigo E eu o gritaré, gritaré En tu nome Cristo cae o inimigo é o 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 A honra e o poder Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la voz Sea la voz Sea la voz Sea la voz Al que está sentado Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Y siempre Sea la gloria Sea la voz Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la gloria Santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Amém. 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 Um nome clamarei Em mim os olhos fijarei Em tempestade descansarei Em tu poder Pois tuyo sou Até o final Que como tu en la tierra oh Señor Hermoso e inigualable es tu valor Nada en este mundo saciará Jesus tu copa no se secará Tu presencia Es el cielo para mi Tu presencia Es el cielo para mi Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque débil sou Mis errores eres perdentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia Es el cielo para mi Tu presencia Es el cielo Para mi Tu presencia Es el cielo para mi Hermoso es tu presencia Es el cielo para mi Oh Cristo Y cantamos Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo para mi Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo para mi Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Cuando cara a cara te veré Nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Oh Jesús tu copa no se secará Oh Jesús tu copa no se secará Oh Jesús tu copa no se secará No se secará No se secará No se secará Tu presencia Es el cielo para mi Para mi Para mi Oh para mi Tu presencia Es el cielo para mi O Jesús tu copa no se secará Tu presencia É o céu Para mim O Senhor É o céu Para mim É o céu É o céu Para mim Para mim Para mim Para mim E cantamos Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presença É o céu para mim Oh Cristo Oh Cristo Oh Tu presença É o céu para mim Oh Cristo Oh Cristo Oh Tu presença É o céu para mim Oh Cristo Oh Cristo Oh Oh Tu presença É o céu para mim Tu presença É o céu para mim Tu presença É o céu para mim É isto É o céu para mim Muita luz, mais de teu coração, te buscamos, oh Deus, a ti cantamos só. Glória, glória, salvador, ao cordeiro de redenção, com teu santo Espíritu, llenando. Glória, 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 salvador, ao eterno Deus, cordeiro e leão, Deus te amou. Glória, glória, salvador, ao eterno Deus te amou. Glória, 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 salvador, ao eterno Deus te amou. Glória, 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 salvador, ao cordeiro de redenção, com teu santo Espíritu, llenando. Glória, 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 salvador, ao cordeiro de redenção, com teu santo Espíritu, llenando. Glória, 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 salvador, ao eterno Deus te amou. Glória, glória, salvador, ao eterno Deus te amou. Amém. 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 Ven, Senhor, ven, Senhor, muestranos mais do teu coração. Te buscamos, oh Deus, a ti cantamos, oh, glória, glória, salva-pô, ao cordero que venció, con tu santo espíritu llenado. Damos o dono, al eterno Dios, cordero y león, Dios de amor. Sempre reinarás por la eternidad, rei de salvación, Deus de amor. Ven, Senhor, ven, Senhor, muestranos mais do teu coração. Te buscamos, oh, Deus, a ti cantamos, oh, glória, glória, salvador, al cordero que venció, con tu santo espíritu llenado. Glória, glória, salvador, al cordero que venció, con tu santo espíritu llenado. Santo, 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 santo es el Señor. Digno, 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 digno es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Digno, 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 digno es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor. Glória, glória, glória Al cordeiro que venciou Con tu santo Espíritu Llénanos Glória, glória Glória, glória Al cordeiro que venciou Con tu santo Espíritu Llénanos Santo, santo, santo Santo es el Señor Digno, digno, digno Digno es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo é ser o Senhor Digno, digno, digno Digno é ser o Senhor Santo, santo, santo Santo é ser o Senhor Santo é ser o Senhor Santo, santo, santo Santo é ser o Senhor Digno, digno, digno Santo, 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 santo ser Senhor Eres mi respirar Eres mi respirar Deus, tu presença vive em mim Eres meu pão, Senhor Eres meu pão, Senhor Deus, tuas palavras fluem em mim E eu te anhelo, Senhor Estou perdida Eres mi respirar Eres mi respirar Deus, tu presença vive em mim Eres meu pão, Senhor Eres meu pão, Senhor Deus, tuas palavras fluem em mim E eu, meu pão, Senhor Estou perdido sem ti E eu, meu pão, Senhor Estou perdido sem ti Perdido sem ti Perdido sem ti Oh, estou perdido sem ti 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 Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Santo, santo, santo Deus Todo Poderosa Quem foi quem é e quem vem Oh, oh, oh A Criação te canta Oh, está na grande o sol Tu és mi todo E eu te adorare Santo, 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 Santo poderoso Quem foi, quem foi e quem ia me dar Oh, 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 oh A creação te canta Oh, salada, eu sou Que é o meu todo E eu te adorare Eu te adorare Eu te adorare, te adorare Santo, santo, santo Deus todo poderoso Quem foi, quem é e quem vem A creação, a creação te canta Oh, senhora eu sou Tu és o meu todo E eu te adorare Santo, santo Santo, santo, santo Deus todo poderoso Quem foi, quem é e quem vem E eu te adorare E eu te adorare, te adorare, te adorare, te adorare, tu és o news. E eu, quem é e quem vem A CREACIÓN te canta, o sana grande o sol Eres mi todo, e eu te adorare A CREACIÓN te canta Humillado ante ti Cubierto por tu gracia, Señor Aqui estoy Sé que soy un pecador Limpio por tu sangre, Señor Yo, yo sé que mi obra es tu grano Amor, te diste tu dominio Llegado celestial Majestad Tu gracia me controló y me salvó Destruida Pero miro vivo en tu amor Aquí estoy Humillado ante tu amor Sé que tu anhelo soy Santo por tu gloria y poder Yo, 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 yo sé que mi obra es tu gran Amor, te diste tú Te diste tú por mí Regalos celestial Majestad 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 Tu gracia me controló y me salvó Destruido 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 Pero vivo en tu amor Os majestad Oh majestad Hermana So 이야기를 Majestad Oh majestad Majestad Por siempre tu amor Por siempre tu amor me cambió Oh majestad Majestad Por siempre tu amor me cambió Tome uma receita Majestade Tu graça me encontrou e me salvou Destruido, mas vivo em Tu amor Majestade Majestade Como sempre, Tu amor me cambiou Em presença de Tua Majestade 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 Tu graça me encontrou e me salvou Destruido, mas vivo em Tu amor Tu amor Majestade Majestade Por sempre, Tu amor me cambiou Em presença de Tua Majestade Destruido, mas vivo em Tu amor Música 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 Música